Aventureiros do canal, nós estamos em frente à cidade de Chaves, a gente vai filmar para vocês aqui um pouco da praia, uma praia muito bonita, a gente vai passar aqui com o pé água aqui para o outro lado nós temos aqui para baixo a ilha da Mexiana e para cá a ilha da Caviana. A Caviana de fora não dá para ver daqui do outro lado, fica atrás da ilha da Caviana. A água aqui praticamente já é uma água saloba, da proximidade com o oceano. Umas ondas bem graúdas, apesar de não estar muito grande hoje. Mas muito propício mesmo do banho. Tchau. 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 Tchau.